Vamos agora falar aí de um jovem, o Pietro, que foi convocado para jogar no Santos. Confira. Pietro da Silva Braga, de Três Lagoas, tem 12 anos. E assim como muitos garotos que sonham em ser jogador de futebol, ele está prestes a realizar esse sonho. Isso porque o garoto vai disputar um torneio na Flórida, Estados Unidos. Eu sempre gostei de futebol, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Agora que eu estou tendo oportunidade. Foi muito bom, porque a molecada lá de São Paulo era muito boa, não pensei que ia passar. Foi uma oportunidade de ter passado. Depois de fazer um teste nas categorias de base do Santos Futebol Clube, adivinha? O garoto chamou a atenção de todos por lá. O pai não fazia ideia que o convite para fazer parte do clube viesse tão cedo. Mesmo o Pietro já tendo feito testes em outros clubes e não ter passado. Eu sempre falava para ele, Pietro, não desiste, uma hora vai chegar o seu momento, uma hora a bola vai colar no seu pé, uma hora você vai tocar, tudo vai dar certo. E chegou esse momento, inclusive em São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assim... Eu sentei na cadeira triste, fala a verdade para você. Falei, cara, gastei uma grana para vir aqui e vou embora. E eu vi a qualidade dos meninos lá e detalhe, lá é três horas só de aquecimento. Bola, deixa para o final. E é 45 primeiro tempo, 45 segundo tempo, né? Eu falei, cara, esse moleque não vai aguentar. Mas Deus deu graça para ele, né? Que ele jogou lá na zaga. Ele foi o único que não foi substituído. Ele foi o único que ficou até o final. Todos não aguentavam, né? Por causa do físico. Agora o Pietro se prepara para viajar dia 10 de dezembro para os Estados Unidos, onde disputará o Adidas Cup, um dos maiores torneios de categoria de base do mundo, que revela grandes jogadores para o futebol. O Pietro vai atuar como zagueiro no Sub-15 do time da Vila. E todo mês participará de treinos no CT do clube em São Paulo. Aí eu fui abraçar o Edu, ele me pega e me sobe, sabe? Ele me fala essa pérola. Cara, eu entro dentro do carro super feliz, na certeza que o Pietro estava dentro. Então agora ele vai para a competição para disputar a Adidas Cooper, que vai ser nos Estados Unidos, na Flórida. Já tem 20 times inscritos, né? Provavelmente vai ter o Miami do Messi, vai ter o Orlando City. Deve ter outros times lá, que a gente não vem muito na cabeça, né? E eles vão ficar lá hospedados. E como o Pietro tem 12 anos, no Alei Pelé tem que ter 14 anos para poder assinar. Então a partir de agora eu sou o staff dele. E quem não gostaria de ser um menino da vila? O Peixe é conhecido mundialmente por revelar grandes jogadores. E o Pietro terá a chance de representar Três Lagoas para o mundo. Todo investimento que Deus colocar na mão dele, nós vamos honrar Três Lagoas. Não vamos honrar nenhuma outra cidade, não vamos honrar Três Lagoas. Falei para ele, quem sabe você vai fazer uma mega quadra de futebol, gramado, sintético, um clube, né? Vamos colocar aí um clube, um clube assim para tirar o chapéu, que na cidade ainda não tem, né? Mas um clube assim para tirar o chapéu mesmo e para resgatar essas crianças também daqui da cidade e revelar mais pessoas, né? Mais jovens, mais mulheres também, meninas também. No entanto, é preciso ter os pés no chão, focado e muito trabalho. Mas o Pietro busca por apoiadores que possam ajudar nas despesas para o projeto. Doações via Pix. Precisa de muito treino com o profissional. Hoje o nível está muito alto, muito alto, né? Para você sair daqui do Brasil e para você ir para a Europa, você tem que estar com um nível muito alto. E muito, muito treino, muito treino. E é o que a gente tem feito com ele. Treinando bastante, né? Fazendo academia, faz academia, nutricionista. Tem todo um aparar também atrás para poder ajudar ele, né? Ajudar ele.